Viva! Grande é o meu privilégio de poder estar na sua presença de novo e compartilhar consigo alguns princípios da Palavra de Deus. No dia de hoje, gostaria de o encorajar a viver na expectativa de uma nova estação, uma estação em que desfrutará da bênção do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Este texto foi escrito o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 4, versículo 19. E certamente que esta não é apenas uma promessa para a igreja de Filipe, mas é também uma promessa para cada um de nós. O nosso Deus está empenhado em suprir todas as nossas necessidades. Acontece que Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Por isso eu encorajo no dia de hoje a fazer uma lista com as suas necessidades. Escreva-as e depois de fazer essa lista, apresente a Deus. A Bíblia diz para pedirmos com fé, porque sem fé nós não recebemos nada de Deus. Mas ao pedir com fé, creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que o temem, que o amam de todo o coração e que se chegam a Ele sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam com fé. Por isso Deus tem um galardão para si. Deus tem resposta para si, para o suprimento de todas as suas necessidades. Está escrito que sendo nós maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. O evangelista Mateus pergunta, qual de vós, a quem o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou a quem um filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Sendo vós maus, diz Mateus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Nós sabemos que o nosso Pai Celestial tem preparado coisas boas para nós. Ele preparou uma mesa recheada de todas as iguarias, as mais finas iguarias, preciosas e abundantes. Pois Ele não é o Deus do conta-gotas, Ele é o Deus da abundância. Ele preparou abundância para si, Ele preparou uma estação de bênção para si. Vem a Ele com fé, peça a Ele com fé, creia que recebe hoje, hoje é o seu dia para mudar de estação. Siga a instrução que Ele lhe dá, pois certamente está seguro disto. Que nenhuma colheita vem antes da sementeira. Peça a instrução a Deus e Deus certamente colocará no seu coração uma semente. Semente essa que pode ser semeada na vida de alguém, de um amigo, de um familiar, de um servo de Deus, a quem você respeita e honra. Semeia essa semente com expectativa, embrulhe essa semente com fé. Dê um nome a essa semente, pois a semente vai reproduzir-se conforme a sua espécie. E a colheita chegará à sua vida. Em Zacarias capítulo 8 está escrito, a semente prosperará. E nós sabemos isso, a semente nunca falha. E lembre-se no dia de hoje, juntos e em Deus fazemos proezas. Música